Ai mentira, vem cá bombeiro, mentira bombeiro, gente como seria uma missão, to me afogando, como que seria, vai dar cena pra gente, mas ó eu quero fazer aquela parte do beijo, tá, pra expiração, fala assim menino, cena, momento, cena de novela, o resgate, to aqui ó Se investir sai, deixa pra lá, e Dona Elza, eu acho que você pra voltar pro lugar vai pagar um biquinho pra gente, você paga? Um biquinho de dança, ó, se joga pra frente, tá pensando que é o peão da casa própria, faixa 18, soltou a faixa 18, se sinta no tempo do chacrinha, tá, de frente pro pessoal, de frente pro pessoal, Olá gente, dia 25, Parque do Carmo Pena pausa Pensa Pensa Eu entendi, tá batendo pau, amor, é�selho, ó, parabéns, é mais tarde, tá, só na palminha, uêê Voltou lá lá, Dona Elza, e você bombeiro, quem quer do lado, faz a pisade É, seu nome? Noé Qual que é? Noé Noé, eu sou E... Noé, faz com essa boicinha Um pouquinho mais pertinho Porque... Oi